Então vamo começar o coro, vamo começar o coro par gostosa Pra começar do jeito certo, pra não mudar o costume Pau no cu de quem estiver sentado Esse é o DJ BR da Cidade Alta Se ligou piranha, vagabunda Mãe são de abertura Deixa, deixa soltar o bagulho E aí, olha quem tá vindo ali Alô, 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 alô Esgota a fala da amiga Ted God É Luan É o BR-22 B tá ligado que eu bravo, Ted DJ BR DJ BR Soletrei pra vocês aí Ver BR Vem tá aí, hein Hoje estão usando azeite, frisão VU BORA! VU BORA! Tá, mas é isso O que você tem no YouTube depois Só querer eu comer Agora que nem mais sonha de mim A energia não me atende É da forma pra ele que não faz Pau que vá! 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 Pra começar Pra começar Judi BR Toca aqui ElaBR22 Toca, toca, toca aqui Judi BR Toca aqui ElaBR22 Toca, toca, toca aqui E aí Judi BR-22 Sabota Sabota elas porque elas são branha Deixa ela doidona de balinho de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O Didi B, toca aqui ela BR-22 Toca, toca, toca aqui ela Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Pro BR-22, o Cozinha Xereca Vai liberar, vai liberar Pro BR-22, o Cozinha Xereca Convoca, geral, convoca BR, toca aqui ela BR-22, toca, toca, toca aqui ela Vendei pro BR-22 e ele A parte que as meninas mais gostam Eu vou andar de novo Alô, Gabi, alô, Gabi Eu sou safada, e pro BR-22 e ele me deixou tarada Eu vou andar de novo só porque eu sou safada Vai BR não para, vai BR não para, vai BR não para Mãozinha no joelho Não para E empina a bunda Não para Fica de quatro Não para E fala assim Não para Vai BR 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 não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai BR não para Vai BR não para Vai BR não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai BR não para Alô, Tchuca, Alô, Tchuca E Minnie Ben para Olha BR, weel 22 toca는 Toca, toca, toca aqui ela D제를 BR está tocando Hrv e lançou há mais uma foto Mas vira Mas vira Mas vira E ela está alta Alô, tchuda Alô, tchuda Alô, tchuda Alô, tchuda Alô, tchuda Alô, tchuda Titi BR, toca aqui ela, BR 22, toca, toca, toca aqui ela Ela não pode me ver que a porcenta fica molhada Hoje eu vou comer as piranha lá da alta Hoje eu vou comer as piranha lá da alta Ela não pode me ver que ela fica rindo à toa Hoje eu vou comer as piranha da cinco boca Hoje eu vou comer as piranha da cinco boca Ela não pode me ver que já quer sentar no bar Hoje eu vou comer as piranha da pica-pá Hoje eu vou comer as piranha da pica-pá Titi BR, toca aqui ela, BR 22, toca, toca, toca aqui ela O BR tá tocando e ela entra no clima O BR tá tocando, ela entra no clima Para no meio da divisa, para de quatro, sua louca Para no meio da divisa, para de quatro, sua louca Joga o rupo pra pica-pau e achota a lata, sua louca Para no meio da divisa Vamos nessa, vamos nessa, vamos nesse Falou, Luciano, beijo, meu amor Vamos nessa, vamos nesse Pau quebra não tem jeito Vou de guerra 001, DJ BR 22 Ritmo da cidade alta, pau quebra Sai dessa vida bi, antes tu só imaginava Deitada na cama fria, sem querer sair de casa Que sofrência né, agora saiu da ilusão Não tá querendo outra vida, só quer fuder com os irmão Oi, acredita bebê Acredita bebê, você tá vindo aqui pra alta pro BR te comer Acredita bebê, acredita bebê Você veio pras cinco, voca pro BR te comer Ai minha chota, amor Tá bom demais Eu vou pra frente, você vem pra chão nadar Acredita bebê, você veio pras cinco, voca pro BR te comer Acredita bebê, acredita bebê Você tá vindo aqui pra alta pro BR te comer Esse é o bicho é o bonde das novinha Só pras novinha, trepadeira Chegou o momento bebê Chegou o momento de você jogar o burro pro alto E fala BR 22, vem com raiva Esse é o bicho é o bonde das novinha A famosa match vai Relaxa, você tá jogando, 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 jogando pro meio E pra trás Jogando, 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 jogando pro meio E jogando pra trás Aqui nas cinco bocas Passa, passa, joga, passa, joga, passa, joga, passa jogando, jogando xereca Passa, passa caralho Porra, passa jogando, 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 jogando Joga, jogando, 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 jogando A mulher que não joga Vai ter que fazer Vai ficar sete anos sem fazer sexo Então joga, Buna, vai Hoje é o dia internacional Pra mulher jogar o cu pro alto Joga, joga, joga Joga, joga Joga, 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 joga Joga, joga Relaxa Você tá jogando pro meio Jogando pra trás Joga, joga, joga 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 DJ BR tá meca demais, a perranha tá louca Jogando a buceta, jogando a cereca Pra frente pra trás, joga a cereca Pra frente pra trás, joga a buceta, vai Joga a cereca pra frente pra trás, joga a buceta, vai EBR, manda pra ela, vai Vambora! Ponte da novinha, a famosa metfabe Relaxa a buceta, jogando, 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 jogando Jogando pra mim, jogando pra trás, jogando, 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 jogando pra trás E pra lá, que nasce com poder! Passa, passa, joga a joga Chegou o momento, pra as mulher matar sua vontade Mas com BR 22, vamo nessa, vamo nessa! Em meio da prostituição Na cidade alta As piranhas chegam aqui Ô piranha tu tá com tesão Foge agora e foge depois Matar sua vontade com BR-22 Matar sua vontade com BR-22 Ô piranha tu tá com tesão Foge agora e foge depois Matar sua vontade Pau no cú de quem tiver parado Matar sua vontade com BR-22 Matar sua vontade com BR-22 Você tá com vontade de dadar Você tá com vontade de jopa-jopa Tua piranha Ele é da puta Tua piranha Ele é da puta Ele é da puta Ele é da puta Ele é da puta Tua piranha Ele é da puta Que loucura Me amarrei Foi pro novinho Ei, Canelo Ei, ei Vambora Libera Trabalha essa amizade da presente Libera O BR-22 O Cozinha Xereca Libera Libera O BR-22 O Cozinha Xereca O Piranha tu tá com tesão Foge agora e foge depois Matar sua vontade com BR-22 Matar sua vontade com BR-22 Alô coca, alô coca, tamo junto hein Priirinha da puta Então vem Só pros amigos da cintura ignorante Tio jeito que o pai se amarra Tenta gostosa e toma tapa na cara Tio só me olhou porque eu tava de blocada Aqui no baile tu se amarra Os amigos chegam no baile Com a glock com o pente de trinta Os amigos chegam no baile Com a glock com o pente de trinta Quase rasgando a camisa Com a cintura Com a cintura ignorante Só me olhou porque eu tava Porque eu tava de gocada Só me olhou porque eu tava de gocada Aqui no baile Aqui no baile tu se amarra Aqui no baile Aqui no baile tu se amarra Bota o bucetão de tom de tom de tom no revol Alô Carolina tamo junto meu amor beijo こっ Então vem, naquele jeito que o pai se amar Cê tá gostado e tá mata pra na cara Já me olhou porque eu tava de recada Aqui não parece o Senado É aquela caralho Trabo naquela trovona tá presente Ai caralho Rapaziada de Coira de Mesquita tá aí, tá presente, valeu Vamos nessa aí Elas, elas vem pra alta, cheio de fogo na xereca Tava ela e o bonde todo, tem pra mar de dez coleta Me chamando no cantinho, no bequinho escurinho Pra poder me amostrar Tua gentela Tua gentela, caralho, doideira Que isso que porra é essa? Tatuou o DJ BR, vem pro lado da xereca Tatuou o DJ BR, vem pro lado da xereca Tatuou o DJ BR, vem pro lado da xereca Tatuou o DJ BR, vem pro lado da xereca Tatuou o DJ BR, vem pro lado da xereca Tatuou o DJ BR, vem pro lado da xereca Essa música aqui É só pras mulher que gosta de sarrar Deixa os amigos estigados Com o peru latejando Mas na hora do vamo ver Brabão Brabão Vamo nessa aí Cheguei DJ BR 22 Vamo que vamo Daquele jeito Só putaria Não conseguiu se controlar Vai, joga o popete Vai passar sarrando Na frente do BR Não conseguiu se controlar Vai, joga o popete Vai passar sarrando Na frente do BR Ele passou, sarrou E até que eu gostei Tava na onda Então nem me preocupei Vou aproveitar Que ele também tá louco Vou passar por ele E eu vou sarrar de novo Vai, passa, vai passar sarrando 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 Na frente do BR Não conseguiu se controlar Vai, joga o popete Vai, passa sarrando Alô, Brena, meu amor Tamo junto, hein Não conseguiu se controlar Vai, joga o popete Vai passar sarrando na frente do BR Você vai sarracabuda Passa a chota, passa o cu Vai jogando esse hipopete Vai passar sarrando na frente do BR 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 Não conseguiu se controlar Vai jogando esse hipopete Vai passar sarrando na frente do BR Não conseguiu se controlar Não precisa mentir Mulher você se perca Não precisa Tá sabendo tu ficar com o BR Não adianta chorar que geral sabe tá faminha Vamo nessa A princesa do papai é mais puta é maior cachorra Em casa ela é santinha Nas cinco boca é maior cachorra Em casa ela é santinha A princesa do papai é a mais puta das sais amiga Tudo que eu falo ela faz Vai devagarinho na pica Vai deslizando na pica Vai rebolando na pica A princesa do papai é a mais puta Mais puta das sais amiga Vai devagarinho na pica Vai deslizando na pica Vai rebolando na pica Vai rebolando na pica A princesa do papai é a mais puta das sais amiga A princesa do papai é a mais puta das sais amiga Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vai menina Quebra por cima Vai devagarinho na pica Vai deslizando na pica Vai rebolando na pica A princesa do papai é a mais puta das sais amiga Vai devagarinho na pica Vai deslizando na pica Vai rebolando na pica A princesa do papai é a mais puta das sais amiga A princesa do papai é a mais puta das sais amiga Vamos nessa, vamos nessa, que hoje é dia de cachorrada Hoje é dia de cachorrada, noite da safada Botaria do tego é o que tem pra tu, é melhor se preparar, porque agora vai pivô Coçaram, 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 coçaram Bota ela de quadro, coçaram, coçaram, fala pra ela, coçaram, coçaram Tá menstruada, moçaram, coçaram Se ela responder que sim, coçaram, coçaram, coçaram Bandeira, a gente batiu, vai burra, do outro burrão Sano cu, sano cu, sano cu, sano cu, vai viru Vai viru Vai viru Vai viru Vai viru Vai viru Perdaira 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 O que você me sucia se lança vira amiga Viradeira mata, mas de dor a você não quer nada Vem viciar Só pras mulher que não fode Guardar aquela chupada gostosa Chegou seu momento Vamo nessa, vamo nessa Ai caralho Quem não, quem não, quem não, quem não, quem não pode churro Pira-peira o cara na boca ó vai falar que não machucam Subessa suvessa suvessa... Que me desce na flor do pé Aí tá mal, ela suga a cabeça do pau Já falei, meu bebê começou a chorar Disse que com teus lábios adoro dialogar Que não, que não, que não, que não, que não flore chuva Que não, que não, que não, que não flore chuva É, cara, a boca ela joga quando imagina Só pras mulher que tos, com a perereca avança Vou nas, vou nas, pau quebra não tem jeito Podcast 0011, BJBR22 Quebra, quebra Alô, lindão Aplica tabula, aplica tabula Vou assim, vou lá Aplica tabula, aplica tabula Vou assim, vou lá É pra cura, lute tudo e ela fica apaixonada É pra cura, lute tudo e ela fica apaixonada Fode, 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 fode Você fica chota safada Você fica chota safada Você fica chota safada É putaria, é putaria pós piranha É putaria, é putaria pós piranha Ela desce na onda da bala Ela sobe na onda do lance É putaria, é putaria pós piranha É putaria, é putaria pós piranha Então vem, vem cá, vem cá Então chama, então chama Para de carro Quero soltar a chota Então, devagar Pra não se machucar Por cima da peruca Ela engravidou O filho não é só meu não, é O filho não é só meu Então É cardim de um É cardim de outro Porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa porceta Volta Vamos, toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa porceta Tadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom soltar nessa porceta apertadinha Para de caô Eu quero só a chana, só a chana Jota Então Cê tá devagar, pra não se machucar Por cima da peroca Ela engravidou Alô, pipola, alô, MT Alô, Franquinho É só meu É cadinho de um É cadinho de outro Porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom soltar nessa porceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom soltar nessa porceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom soltar nessa porceta apertadinha Essa daqui Porra, eu tenho uma vizinha Que ela fica de papim no WhatsApp, tá me entendendo? Então pra ela eu lanço essa daqui, ó A nova, a nova, a nova, a novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Então Bum, bum, gostosão Corpo sedutou Foi por isso que o BR se encantou Berê, berê E brota aqui na bar Então vem Vamos fazer Sacaragem Sei que você tem vontade Então Então Senta um pouquinho No colo No colo No colo No colo Vai Vai No colo do Vukimau Vai, vai No colo do Vukimau Vai, vai No colo do Vukimau Vai, vai No colo do Vukimau Senta aqui, 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 senta no colo do Vukimau Todo me leva pra treta, que hoje eu vou te dar um rio de chão Alô, manda, alô, manda Vou sentar na sua piroca, a noite inteira vou sentar na sua piroca A noite inteira vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Alô, mulher Vou sentar, vai Vou sentar, bate a xereca no piso Vou sentar, que hoje você pode Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Na piroca a noite inteira, você, você, você tá Na piroca a noite inteira E broca aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho Todo me leva pra treta, você, você, você tá Na piroca a noite inteira, você, você, você tá Na piroca a noite inteira Foi por, foi por isso que o BR se encantou A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papinho no WhatsApp Um gostosão, um bocinha do top Fala, minha sogrinha aparecida Vai sair teu podcast lá e pode ficar tranquilo E broca aqui na base, vamos fazer sacanagem Alô NK, alô NK, esse é só pras mulher do Aná Sexta-feira na mansão, chapadão tava na onda Sexta-feira, é canelo, essa tu se amarra Não tava na onda, levei ela lá pra base Só no cu, 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 só no cu Só no cu dela, só no rocovole, só na goiaba Só no cu, só no cu Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha Sexta-feira na mansão, chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão, chapadão tava na onda Veri ela lá pra base Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha O seu sorrinho é que me demora Você se acorda, não sabe o que me pergunta Mas você se preocupa, não vai Hoje no fode, vou ver ou por mal 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 Mas eu fico calto, um pacote de seta Daquele jeito eu tô tendo mal Foi comenta, você tinha Muito louco de balão Foi comenta, você tinha Muito louco de balão Deixa a feira da mansão Deixa a praga ou pra pra na onda Deixa a feira da mansão Deixa a praga ou pra pra na onda Bebê, ela vai pra 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 na onda Alô, manda meu amor Vamos nessa, vamos nessa Essa tá braba Ai BR, assim não te aguento Quando eu vejo sua piroca Já quero tudo aqui dentro Ai BR, assim não me aguento Quando eu te vejo Não te imagino me comendo Falna xereca, tudo lá dentro Falna xereca, tudo lá dentro Falna xereca, tudo lá dentro Oi, arnavinha Tô querendo Falna xereca, tudo lá dentro Falna xereca, tudo lá dentro Falna xereca, tudo lá dentro Alô, VM, tamo junto, hein? Tô querendo Ai BR, assim não te aguento Quando eu vejo sua piroca Já quero tudo aqui dentro Vai descendo, vai descendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo Subindo, vai subindo No quadradinho, vai mulher Subindo, vai subindo Vai amiga Vai subindo Alô, dois caros Subindo Alô, general Subindo Alô, ressaló Vamos nessa Subindo Alô, Ariel Subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo Pro franguinho faz o movimento Vai subindo, vai subindo Pro Joãozinho faz o movimento Vai subindo, vai subindo Pro BR faz o movimento Vai subindo, vai subindo Pro MT, 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 shake faz o movimento Ai BR, assim não te aguento, quando eu vejo tua piroca eu já quero tudo aqui dentro Alô, olha esse meu viado, tamo junto, tamo junto, só tamo as enxerecas Mô, nessa esse podcast vai retomar toda hora Ai, vubo A navinha aqui da alta já sabe o procedimento Se ficar de 4 é 9 horas de potento Se ficar de 4 é 9 horas de potento Se ficar de 4 é 9 horas de potento Se fica de quatro na biota Porão na xéreca Porão na xéreca Tudo lá dentro Porão na xéreca As novinhas estão querendo As novinhas estão querendo As mulheres estão ciocobuca Fode, fode, embrassada As mulheres estão pica-pau Fode, fode, embrassada Ali não está alto é praba Ali não está alto é praba Ali não está alto é praba Fode, fode, embrassada A linda da alta é trama, a linda da alta é trama, a linda da alta é trama Pode, pode ir pra santa Oi, dona de balinha que tudo aconteceu Caralho, bem, me comeu Caralho, bem, me comeu Eu fui doidona e ele se aproveitou Caralho, bem, me arrebentou Caralho, bem, me arrebentou A linda da alta é trama, a linda da alta é trama, a linda da alta é trama, a linda da alta tem whose poor Com licença de o Dato não implora o poder Com licença de o Dato não implora a rote Caralho, uma andava, tamo junto, tamo junto Hoje não vai nem que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar O BR-22, com coisinha xereca Vai liberar, vai liberar O BR-22, com coisinha xereca TGBR tá tocando, respira e atrizar nessa TGBR tá tocando, respira, respira, respira Que me ganhai, vai liberar Passa, passa, paraca Então joga, parra Joga xereca Vai, amiga Passa, paraca Passa, paraca Passa pra, paraca Passa, paraca Passa, paraca Passa, paraca Passa, paraca Para no meio da divisa, para de quatro sua louca Jogo togo, 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 togo Cua pra pica pau e a xota lá, e a xota lá E a xota lá pra cinco bocas Para no meio da divisa, para de quatro sua louca Joga a xota lá pra alta e joga o cu Pra cinco bocas, joga, joga o cu Em cima do meu peru, joga, joga o cu Em cima do meu peru Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Vai liberar, vai liberar o R22, com cozinha xereca Hoje ela vai se dozir A mulher hoje quer sacanagem Vinte e quatro horas por dia Caramba cê Godapiga Faz sua puta sua vadia Dá uma xericada, buzinho, bora pica Vai sua puta, sua fadinha Dá uma xericada, buzinho, bora pica Vai sua puta, sua fadinha Perimente, ela quer volar Vai novinha, ela tá no clima Dá uma xericada, buzinho, bora pica Vai sua, vai sua, vai sua, vai sua Oi, vai sua puta Dá uma xericada, buzinho, bora pica Vai sua puta, eita Dá uma xericada, buzinho, bora pica Vai sua puta, sua fadinha Dá uma xericada, buzinho, bora pica Vai sua puta, sua fadinha Eu tô quer seduzir os amigos Música 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 Vovovovovovovov MAh Tá mais станetiana, tu teovar a pega Mas é a puta na fardeia Tá maiscolmina, tu teovar a pega Mas é a tuta na fardeia Não turna, maltena, 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 maltena M Silva é a puta Travou, travou Travou, travou 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 Na ponta da pica E não para Trava a buceta na ponta da pica Trava na rota 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 ingredients Motamota, 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 motamota Senta 주ca, senta chuca Nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos em todo meio da rua Agora é só a porrada seca O Bobonde aqui tá galodão, essa é só moleque louco Só você tinha dor, né? Na onda do boto A tropa vai falar, moleque, vem de perna aberta Não, não esconde essa checa, porque aqui na alta começou o pega-pega Pega-pega, 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 pega-pega Não adianta correr, BR que é só xereca Pega-pega, pega-pega, pega-pega Não adianta correr, BR que é só xereca Peles, 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 strada fora Eu vó de, pô de, pô de, pô de, pô de, pô de, pô de picadura Pude, 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 pô de picadura Culver as piranha que eu encontro pela rua Pelo destrada fora, eu vó de picadura Culver as piranha que eu encontro pela rua Não adianta correr, BR com essa xerêca Não adianta correr, BR com essa xerêca Vamos nessa, vamos nessa Sua porra da seca Hoje o bonde tá te chamando, então pode vir piranha Na alta é as cinco bloca, nós te pega e te arreganha O bonde vai convocar, a tropa vai te chamar Hoje é o DJ BR que vai te levar pra treta Hoje tu fode por bem ou por mal, hoje tu fode na onda ou careta Hoje tu fode na onda ou careta Já chega se preparando, é foder, lance a noite inteira Hoje tu fode por bem ou por mal, hoje tu fode na onda ou careta Hoje tu fode por bem ou por mal, hoje tu fode na onda ou careta Já chega se preparando, é foder, lance a noite inteira Se não vem por bem, você vem por mal Se não vem por bem, você vem por mal BR de qualquer jeito Parou de quatro e aquilo, até cinco da manhã bebê Vai te tacar o pau Hoje tu fode por bem ou por mal, hoje tu fode na onda ou careta Hoje tu fode por bem ou por mal, hoje tu fode na onda ou careta Já chega se preparando, é fudeu lança a noite inteira Já chega se preparando, é fudeu lança a noite inteira Olha, olha que moleque, se liga nesse esquema, se liga nesse Essa rapazada da 5 cê amarra, hein Vão nessa, nessa É a nova Eu lancei a baiana, branca no pé, com o cabelo é disfarçado Vermuda simples, da tectel, camisa da outra eu tô fardado Dinheiro no elástico, o cordão fininho, hoje é chato é camufado Mas o assunto é piranha, BR pega bolado Mas o assunto é piranha, BR pega bolado Palão na orelha, chiclete na mão, balança água que ela esquece Alô, Sheik, alô, JK, tamo junto, hein Alô, rapaziada da Aguaçada, alô, fuzil, tamo junto, viado Hoje eu vou tacar Vai, tacar O piro, 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 o piro O piro nessa putinha, BR vai tacar Vamos se juntar geral e taca, 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 pica nessa novinha Taca, 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 t Na pica pau é só bandido, que gosta de putaria Na pica pau só tem vez virado e comendo cinta de novinha Se for burro que é só bandido, que gosta de putaria Se for burro que é só tem vez virado e comendo cinta de novinha Novinha, novinha, cinta que me faz gozar Oi novinha, novinha, cinta que me faz gozar Põe o menor pra boladão, tá doidinho pra te empurrar Põe o menor pra boladão, tá doidinho pra te empurrar Os amigos da pica pau, mamãe da pai, elas Dá surra de piroca, na porra da chota dela Os amigos da cico burro que é só bandido, que gosta de puro da chota dela Taca, 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 t É isso, rapaziada Esse foi mais um podcast de IBR22 O bagulho ficou desviado O bagulho ficou gostosinho Vamos aos alunos da rapaziada Meu parceiro aí, meu parceiro Peiti Tamo junto, social das florzinha Espero estar presente na próxima edição Tamo junto, tamo junto Minha Beatriz Rodrigues Beijo, 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 beijo Meu parceiro Fuzil, minha Brenna, meu amor Alô, Jonathan, alô, Júlia Alves Beijo, meu amor, todas as meninas da Sem Limites Que ajudam na divulgação, minha rapaziada Também, Nandinho, Tchale, Rafinha Rodrigo, Bola, todo mundo Tá junto aí comigo Toia, beijo, meu amor Alô, Larissa, beijo, alô, Pocahontas Tamo junto, meu parceiro Júnior Moraes, tamo junto, viado Alô, meu parceiro VN Mas quem? Família Pai Blows, tamo junto Família Porra Louca É, 2C da Bica, tamo junto É, meu parceiro BG GB, tamo junto, tamo junto Lohana Araújo Maria Eduarda, Giovana e Gabi Beijo, meus amores Deixa eu ver mais quem? Tayane Lopes, beijo, coração Gabriel Souza Tropa da Patrulha, tamo junto Matheus Alves É, deixa eu ver mais quem? Amanda Matos, saudade, meu amor Beijo Meu parceiro Tchuc, tamo junto, putão É, Tainá, Fanny e Ana Ou Lana, não vi direitinho, não dá pra ver Independente de como seja Beijo, meus amores Lipe Menezes, tamo junto, putão Caio Ribeiro Tropa de Cachoeira, tamo junto Viados Meu parceiro Max Castro Dois dedos a cinco rios Tamo junto, seu puto Meu parceiro Os credo a 19, tamo junto HL de Realengo Fernanda, beijo, meu amor É, meu parceiro Vitor Silva Tamo junto Sem beleza Aí é foda É, meu parceiro Matias Celinha do Barata Carol Moniz Ou Moniz, eu não sei como é que se pronuncia Mais um beijo, meu anjo É, queridinha, beijo Meu parceiro Kaique, tamo junto Luan Tunis LC de Realengo Tropa dos Capoeira, tamo junto Já ouviu mais quem Porão da Coreia de Mesquita Tamo junto, rapaziada Jona de Paciência, 2T Tamo junto, seu puto Wallace Leal da Taquara Iama Alvadão, tamo junto Mariana Irmazete Beijo, meu anjo Família PS Parceria do Dedão, tamo junto Rapaziada aí Parceria do Dois N Marcos Vieira Matheus Campos Juiz de Fora, tamo junto Tá aí, ouvindo o podcast Parceria do MP França de Realengo, tamo junto Albert Andrade, tamo junto Beatriz Silva Beijo, sua filha da puta Alô, Rani Fontenelle Beijo, meu amor Meu parceiro Camisa 7 Vugo da Visão 2 Tamo junto Joyce Tavares Beijo, meu anjo Davidson Rangel Tamires Calvacante Pedro Lopes Alô, BL Tamo junto, seu puto Ratinho GT do Castelar Família Metralha Tavinho Guilherme Jean Rodrigues Bruno Vinicius Wesley Soares Pedro Alves Mano Sorriso Da 04 Alô, meu parceiro Poguichá Poguichá, né Poguichá Chefão Então, ok Tamo junto Meu parceiro Manu Vicente Beijo, meu anjo Wendor Ribeiro Tamo junto De Adriano de Caxias Alô, Larissa Filha da puta Larissa Vitorino Beijo, filha da puta Pablo Santos Meu parceiro Rei Juan Tamo junto João Teixeira Família Debochado Tamo junto Evento Pica das Galáxias Já toquei lá Bagulha de verdade O parceiro Igor Tamo junto Tropa dos Mastigados GB Bala Andressa Vieira Mariana Martins Beijo, meu anjo Alô, Vanessa Beijo, coração Laranjinha de Irajá Tamo junto Gabriel Fox GT de Souza Emerson Ferreira Ludmilla Letícia Alô, BN Talibã Tamo junto Puto Lucas Santos Ana Medina Delgado Tamo junto Andressa Soleli Tamo junto Maria Estefani Magiu Beijo, meus anjos Gelli Piloto Thiago Silva Vugo VM Tamo junto Alô, Tropa de Petrópolis Dia 7 de Julho Dia 7 de Julho? Isso Dia 7 ou dia 15 de Julho Não me lembro bem Mas vou estar em Petrópolis Botando o bagulho Tudo na Tropa dos Comiqueiros Valeu Meu parceiro Breno Tamo junto O parceiro LC da Serra Tamo junto Valeu Serra, rapaziada Vou ficando por aqui Esse foi mais um podcast JBR22 Bagulho ficou gostosinho O bagulho ficou gostosinho De verdade Bagulho, porra Tava sumindo Mas voltei naquele speak Luisa Ramos Já esquecendo de você Beijo, meus amores Alô, meu parceiro DG Alô, Rael Alô, VN Tamo junto Alô, Yasmin Beijo, meu amor Larissa Beijo, coração E dia 7 de Julho Também vou estar presente Na Sensátil Botando o bagulho doido E é o bicho, rapaziada Vou ficando por aqui E espero que tenham gostado Compartilhem Pra ajudar o amigo E o bagulho vai ficar De verdade Vai explodir Retombar toda hora Fui naquele pique Esse é o DJ BR Da Cidade Alta Ele se ligou, piranha Vagabunda Fui, minha rapaziada